Olha lá, ó. Onde elas vão chupar um sorvetinho agora? Oi, tudo bem? Olha lá, ó. Já acompanha a Bela antes da gravidez. Ó. Ô, Ana. Você quer sorvete? Vem cá, deixa eu te mostrar qual que tem aqui. Pra você ver. Olha lá. Aí você escolhe, vai lá e pede pra sua tia. Eu quero. Escolhe o que você quer e pede pra sua tia. De flocos. Do quê? De flocos. De flocos? Então, beleza. Vai lá e pede pra ela. Olha aqui. O que é isso aqui, mãe? É... Hã? É, acho que é pra fazer casquinha, Guilherme. É, é pra fazer casquinha, Guilherme. É, é casquinha, Guilherme. É, é casquinha, Guilherme. Eles fazem a casquinha na hora. É o waffle, não é? É, é casquinha, eu acho. É, é legal. É, é... É, é...